Flagrante, a verdade na tela. Está começando o Flagrante pela TV Jovem Pan News. Eu sou Rodolfo Maris e hoje estaremos juntos no programa que traz os casos policiais que foram destaque durante a semana no país e no mundo. Vamos juntos. E olha só, nessa semana autoridades dos Emirados Árabes Unidos autorizaram o pedido de extradição do empresário Tiago Benan para o Brasil. Esse foi um dos assuntos mais comentados e comemorados da semana. Isso porque em território brasileiro há cinco mandados de prisão contra ele por acusações de agredir uma modelo, sequestrar, tatuar, estuprar uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss. Vamos entender melhor na reportagem de Flávio Coelho. O empresário brasileiro Tiago Benan volta ao Brasil para responder as acusações de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça mulheres através do processo de extradição. Nesta semana, integrantes da Polícia Federal seguiram para buscá-lo em Dubai. Durante a detenção em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ele resistiu e disse que era inocente. A polícia agiu rapidamente por desconfiar que ele pudesse tentar fugir para a Rússia, onde tem amigos e já morou antes da pandemia da Covid-19. Logo após os primeiros mandados serem emitidos, Benan embarcou para os Emirados Árabes, onde chegou a ser preso. No entanto, pagou fiança e levava uma vida normal até a última segunda-feira, quando foi preso novamente. Nas redes sociais, Tiago se apresenta com fotos vestindo faixa preta e divulga um suposto diploma de professor de jiu-jitsu, formado no Rio de Janeiro em dezembro de 2019. A primeira acusação contra ele veio à tona através desse vídeo, em que o empresário agride a modelo Helena Gomes, dentro de uma academia de ginástica localizada em um shopping center de São Paulo. Depois dessa denúncia, pelo menos outras 11 mulheres procuraram o Ministério Público de São Paulo, informando sobre outras agressões. O sentimento das vítimas em relação à extradição e prisão de Tiago Breno não poderia ser outro, senão felicidade e segurança. Porque mesmo tendo denunciado esse sujeito, muitas das vítimas se sentiam inseguras em relação ao caso, até pela liberdade que ele gozava lá nos Emirados Árabes. O Tribunal de Justiça, através de seus juízes, magistrados e desembargadores, atuando também brilhantemente na condução do caso e na celeridade processual. Segundo a PF, Breno já estava preso nos Emirados Árabes, mas cumpria medidas cautelares em liberdade. Logo após a prisão, o Ministério Público divulgou nota que a extradição do empresário Tiago Breno representa uma vitória para o sistema de justiça do Brasil. O órgão ainda afirma que as acusações contra ele terão um andamento acelerado no país. Uma das vítimas, que teria sido estuprada pelo empresário, postou um vídeo na rede social emocionada. Foi a melhor notícia que eu poderia receber. Porque o que aconteceu comigo e com tantas outras mulheres... Parecia que a marca seria para sempre. Que nada poderia apagar. E agora a gente está vendo a justiça sendo feita. Hoje nós vamos contar com os comentários do doutor Luiz Storne, que é delegado e atualmente é diretor do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Olá doutor, seja muito bem-vindo ao Flagrante. Boa tarde Rodolfo, boa tarde a todos os telespectadores do canal Jovem Pan. Bom, devemos comemorar, né? Esse pedido de extradição? Com certeza. O pedido de extradição, os mandados de prisão expedidos pela justiça, o trabalho célebre e muito competente da polícia judiciária, acho que é motivo de comemoração, sim. E olha só, nós recebemos aqui no estúdio do Flagrante Jovem Pan a primeira vítima do empresário Tiago Brenan, que foi agredida por ele em uma academia de luxo em São Paulo, em agosto de 2022. As imagens da agressão repercutiram em todo o país e através delas outras mulheres também decidiram enfrentar o medo, o medo e denunciar esse empresário. Eu quero agradecer imensamente a presença da modelo Helena Gomes em nome de todos que querem que esse crápula, esse homem, esse homem não fique impune. Eu te dou parabéns, Helena, pela sua coragem. Obrigada. Seja bem-vinda ao Flagrante. Obrigada. Bom, como é que você encara, qual é o sentimento que você está sentindo oito meses depois de tudo isso que aconteceu com você lá na academia e agora ele sendo, de fato, esse pedido de, tendo esse pedido de extradição? É uma vitória para você? Com certeza, eu estou bem tranquila com relação a tudo, porque desde o início nós já aguardávamos que teria esse tempo, né, esse processo. Eu acho que a minha tranquilidade maior é com relação a todas as outras mulheres que estão com a gente nessa, que teve coragem de fazer a denúncia e continuar com o processo. Porque para aliviar essas meninas e explicar que isso aconteceria foi muito difícil. Foi um processo muito doloroso, exigiu muito tempo e esse é um grande passo para a gente. Então, eu posso dizer que você tem um sentimento de que a justiça está sendo feita? Desde o início, eu nunca imaginei que falharia. Eu fui bem positiva e eu acredito até agora que vai ser feito o que deve ser feito. Perfeito. Doutor, quer comentar com alguma informação? Ele foi preso no último dia 17, né? O senhor teve contato com o delegado que fez essa prisão? Rodolfo, eu entrei em contato, sim, com a equipe e eles me informaram que as provas são bem robustas. Nós tivemos o cumprimento de mandados de busca em residências, locais que ele armazenava um armamento, né? Ele tem um poder bélico, tinha um poder bélico muito desproporcional e as diligências continuam, as investigações também e nós temos certeza que a justiça vai ser feita nesse caso. Ok, mas essa desproporcionalidade que o senhor se refere, ela é ilícita? É, pelo que eu tive de informação, não. Ele tinha um registro dessas armas com relação a colecionador. Agora, a lei, ela autoriza para determinados fins, né? Para treino, para práticas esportivas de tiro e não para uso externo. Então, isso a polícia vai apurar com relação às investigações para saber se o uso era devido ou não. O registro é um registro lícito do armamento. Perfeito. Helena, durante esse tempo você sofreu algum tipo de ameaça por parte dele? E como você se sentiu? Em algum momento você ficou com medo o tempo todo dele ali, de alguma ameaça da família? Como é que foi? Explica pra gente. Eu recebi ameaça antes da minha primeira entrevista, quando ele ficou sabendo que eu ia falar sobre o assunto. Eu recebi nas madrugadas, veio de outros números de telefone. Não, eu não senti medo em nenhum momento. Eu estava bem tranquila, eu estou bem tranquila a respeito. Eu estou muito ciente dos meus atos e eu fiz e estou fazendo o que eu acho que é certo. Perfeito. Você impulsionou outras mulheres a denunciá-lo também. No caso, começaram a aparecer pessoas ali, mulheres com crimes que a gente nunca imaginou que esse cidadão poderia ter feito, ter cometido. No caso do estupro, da tatuagem, como é que você encarou? Você chegou a conversar com essas mulheres que também foram vítimas? Sim, eu conversei com bastante mulheres. Eu conversei com um número muito grande, na verdade. Eu acredito que eu nem possa falar a quantidade aqui. E eu espero que muitas dessas mulheres que se sentiram desprotegidas voltem atrás e falem sobre o que aconteceu. Isso é muito importante. Nós estamos com um número bem maior do que é divulgado, porque nós aguardamos que todas sejam... Aguardamos o processo de cada uma, mas realmente com relação aos crimes foi algo assustador. Eu fiquei em choque com algumas, tá? E assim, o desespero das meninas para falarem, porque elas não se sentiam apoiadas nem pela justiça, nem pelas pessoas, muito menos pela família, foi algo muito triste. E assim, eu espero que elas tenham coragem de falar. A sociedade precisa entender o que está acontecendo. Os filhos de vocês precisam saber que esse tipo de coisa existe, para que seja tomado cuidado e providência, principalmente por parte da justiça, que agora, assim, está agindo conosco de uma forma impecável. Mas muitas dessas mulheres, a grande maioria, se sentiu desprotegida quando foram procurar inicialmente. É muito importante que seja... Você conversando com elas, você sente que elas ainda têm um medo, um certo receio ou não? Com certeza. Só o fato dele voltar desencadeou vários gatilhos em muitas delas. Eu fiquei com uma das meninas no telefone de meia-noite às três da manhã, tentando acalmá-la, porque a psicóloga não conseguia. Olha só. Doutor, é um tipo de crime psicológico também. Como que é enquadrado isso? Além do Maria da Penha aí, o que a lei diz sobre isso? Nesta questão, Rodolfo, principalmente por não se tratar de violência no âmbito doméstico, nós temos um enquadramento aí de um crime praticado contra a mulher, e aí com toda a proteção que o Estado dá para a mulher, mas é um crime relacionado à vida, à tentativa, às vezes, até de homicídio. Fora os crimes sexuais, como você bem lembrou, além do crime de estupro, o estupro psicológico, que os relatos são vários a respeito disso. Exatamente. Então ele tem, com certeza, uma grande... As condutas que ele praticou têm um grande amparo legal, e certamente a justiça vai ter bastante condições de apurar os casos e aplicar a penalidade correta para cada tipo de conduta. É, esse cidadão aí, eu vou pedir para colocar na 2 aqui, porque eu quero fazer um desabafo, porque esse cidadão, esse vagabundo, ele tem que ser preso, tá? E aqui você sabe, vagabundo bom é vagabundo preso, não tem mimimi. Existe uma história muito famosa, que era a do espelho mágico. Todo dia chegava um cidadão como esse e falava, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho falava não. Todos os dias, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho falava não. Um dia ele chegou, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? O espelho disse sim. Acabou, ele se transformou num bruxo. Foi exatamente o que aconteceu com essas vítimas. Nas mãos desse crápula. Porque a gente devia estar acostumado a estar numa sociedade que só falava sim para ele. Poder bélico, andava armado, carrão, cavalos, cheio do dinheiro. Quando uma mulher resolveu falar não para esse vagabundo, olha só o bruxo que ele se transformou. E vai sair mais vítimas, seu canalha. Vai sair mais vítimas. Porque é como bem disse a Helena aqui, que agora está fazendo um trabalho de psicóloga com essas outras vítimas. Olha as armas aí. Não é normal, não é comum o cara ter um armamento desse aí que talvez nenhum exército tenha. Existem muitas polícias aqui no Brasil, polícia militar, civil, que não tem o armamento que esse vagabundo tem. Eu fico impressionado o que passa na cabeça de um cidadão desse quando recebe um não. Está lá na academia, treinando. Aí já começa a paquerar uma moça bonita. Aí chega nessa moça bonita. Acho que o dinheiro dele pode comprar tudo, né? Aí vai lá e faz isso que ele fez. Esse crime bárbaro. Esse crime terrível contra a vida de uma mulher que tem tudo. Tem tudo pela frente ainda. Me fala uma coisa, seu vagabundo. Você vai pagar o tratamento psicológico dela, o tratamento, os remédios, se ela tiver que tomar. Porque isso desencadeia um trauma. Olha só o que você me falou, Helena. Você falou aqui conversando com outras vítimas. Você ficou da meia-noite às três da manhã conversando com elas porque já foi desencadeado. Só a notícia da extradição desse vagabundo desencadeou nessas meninas um medo. E é isso que o trauma faz. É isso que o trauma faz. Estupros foram dois. Pode aparecer mais. Muito mais. Tatuou uma menina com quase iniciais o nome dele. Agrediu. De forma viol... Não existe uma forma de não agredir uma pessoa que não seja violência. Usou da violência. Puxou o cabelo da menina dentro de uma academia. Você sabe, você assistiu. Vocês viram isso. É um absurdo. É um absurdo. Você, quando olha pra trás... Quando você olha pra trás agora nos últimos oito meses você se arrepende de ter vindo a público, de se expor e de ter falado, de ter vencido esse preconceito talvez da sociedade e ter colocado a cara pra bater? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Na verdade, eu provavelmente ficaria magoada se eu não tivesse feito nada e dormido com tudo que eu já estava sabendo a respeito. Eu me lembro muito bem de uma das meninas ele contratava muitas garotas de programa também e eu lembro que uma das meninas que entrou em contato com a gente que foi violentada, era uma garota de programa. E ela me falou, ela me contou toda a história, né? Pra mim, pros meus advogados nós perguntamos a ela o porquê que ela não procurou a polícia de imediato. E ela respondeu que porque ela era uma garota de programa quem é que acreditar nela? É muito triste o que está acontecendo porque Thiago tem vários por aí mas o Thiago, ele não chegou aonde ele chegou sozinho infelizmente teve várias pessoas ajudando ele o ciclo é muito grande e de uma certa forma se a gente não dá uma olhada pra isso o silêncio dos bons as pessoas que foram corrompidas as pessoas que se venderam as pessoas que se calaram diante de tudo isso porque muita gente sabia do que estava acontecendo que tipo de sociedade a gente está criando eu morro de medo de saber que um dia eu posso ter filhos e eles vão estar soltos por aí com vários Thiagos e com várias pessoas que se calam numa situação dessa você levantou uma bola que eu gostaria muito de perguntar aqui eu fiquei indagado com isso porque nas imagens da academia nós reparamos ali que ninguém ninguém nenhum homem que estava ali partiu pra cima dele ou o pessoal da academia isso nos chamou muita atenção na época nós até ventilamos sobre isso eu tenho muitos amigos professores de educação física que falaram meu Deus cadê os professores nisso onde foi o que aconteceu você não ficou você não se surpreendeu com o lado omisso da parte da academia ou não? no momento eu nem pensei no momento a partir do momento que me encostou a mão eu só estava pensando em me defender então eu realmente não olhei pro lado tudo que estava acontecendo mas eu sei que quem realmente se aproximou pra ajudar foram mulheres os homens de forma geral já tinham medo dele porque já tinha uma fama de andar armado as pessoas já comentavam bastante sobre isso com relação ao comportamento dele ele já tinha agredido verbalmente outras mulheres a briga dele era com mulheres então os homens assim eles já tinham certo medo dele e era um medo declarado os rapazes falavam a gente tem medo dele você sabe se ele já foi armado pra academia alguma vez? me informaram que sim eu nunca vi eu nunca vi porque é uma pessoa que eu nem reparava então eu realmente eu nunca vi eu já tinha ouvido falar mas doutor só do caso ele está falando pra todo mundo que está armado já não gera uma ameaça pras pessoas que estão do lado? com certeza gera uma ameaça e também a possibilidade de se apurar o porte ilegal de arma porque ao que me consta ele não tinha autorização de portar arma de fogo e isso com certeza nesse inquérito que apura esses armamentos ilegais ilegais com relação como eu já expliquei a utilização certamente isso vai ser investigado e as providências vão ser adotadas com relação a isso perfeito doutor por que demorou tanto? foram oito meses depois dessa denúncia por que demorou tanto? Rodolfo minha pergunta ela é bem simples por que ainda quase chorei aqui por que que ele demorou oito meses? é então o que eu acredito eu não não trabalhei no caso mas o que eu acredito é que como a Helena citou as pessoas foram na medida em que a mídia começou a divulgar a barbaridade que ele praticou com relação a ela as pessoas foram se encorajando e foram começando a fornecer cada vez mais provas para que a gente possa para que o Estado possa de alguma maneira juntar essas questões e processá-lo ela bem chamou a atenção de que ele era uma pessoa temida então as pessoas vítimas em casos passados acabaram não denunciando e com a atitude corajosa da Helena isso veio à tona e as provas robustas foram trazidas a ponto de ser decretada a prisão dele perfeito mas eu vou fazer um apelo para vocês que estão nos assistindo aqui que tem ó põe na tela a cara desse canalha de novo para mim por favor se tiver um cidadão desse semelhante a esse aí na academia que você treina no lugar que você frequenta metido a valentão e falando que está armado tentando colocar medo e ameaçando faz o seguinte vai no 90 pega seu telefone sai de cantinho e liga para a polícia militar faz uma denúncia fala eu estou aqui numa festa eu estou aqui na academia tem um sujeito que não para de falar em arma e o que tudo encosta ele não é policial ele está falando que está armado aqui e não sei o que chama a polícia não fica com medo faça infelizmente a Helena teve que passar por uma situação bem constrangedora de agressão aliás ela é uma guerreira uma guerreira tá de estar dando a cara a tapa aqui porque ela está virando um símbolo para essas mulheres que foram agredidas como outras tantas aqui no Brasil mas fica aqui o meu conselho denuncie não deixa chegar nisso que chegou em vias de fato porque poderia ter sido pior poderia ter sido pior nós poderíamos estar falando aqui de um caso que aconteceu com morte a Helena poderia estar morta nesse momento tem noção disso? que ela poderia estar morta nesse momento? mas graças ao bom Deus ela está aqui servindo de exemplo para você que sofre na mão desses vagabundos ou de um vagabundo como esse aí denunciá-lo não tenha você dentro da sua casa um vagabundinho de estimação não porque só tem dois caminhos ou é cadeia ou é cemitério para pra pensar Helena você serviu de exemplo eu tenho certeza que outras mulheres vão se inspirar em você eu gostaria que você olhasse para a câmera 3 agora e deixasse um recado para tantas mulheres que passam por isso diariamente não tenha coragem que você teve inspira como já faz inspira essas mulheres inspira essas mulheres a sair desse casulo do medo por favor eu acho que primeiramente eu falaria até com todos não só com as mulheres não permitam que uma pessoa por conta do poder econômico que ela interfira na sua vida não se venda não se enfie no meio de algo tão horrível por medo de falar alguma coisa o que é errado é errado o que é certo é certo essa regra nunca vai mudar com relação às mulheres eu espero profundamente que vocês se liberem desse medo se liberem dessa vergonha que foi implantada na cabeça de vocês que vocês devem sentir vergonha caso alguém tenha encostado a mão em vocês caso vocês tenham sido violentadas essa vergonha é completamente do agressor eu sei que a maioria de vocês não falam com medo de serem julgadas pela sociedade pela família e por todos em volta mas se a partir do momento que vocês começarem a fazer isso um agressor como esse ele não vai ter possibilidade de passar para a próxima vítima e se você não fizer a próxima vítima pode ser tua filha tua irmã qualquer pessoa que você ama então se você quer fazer alguma coisa e se não tiver coragem de fazer por você faça por uma pessoa que você ama Helena muito obrigado conte sempre com com esse veículo de comunicação que é a Jovem Pan que está de portas abertas para você e olha só nessa semana baixa para o crime a morte de um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro em operação na Cidade de Deus e a transferência da traficante Bibi Perigosa olha ela aí Bibi Perigosa foi transferida do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Norte o repórter Rodrigo Viga traz as atualizações da capital carioca é isso Maris traficante Wallace Leite Gomes conhecido como PQD mais um por aqui foi morto na Cidade de Deus nesta terça-feira durante uma operação mais uma também da Polícia Militar do Rio de Janeiro de acordo com a PM os policiais foram até a comunidade atrás de criminosos e traficantes foram recebidos a bala foram surpreendidos por um grupo fortemente armado houve confronto e troca de tiros após esse tiroteio os agentes perceberam que uma pessoa estava gravemente ferida e não resistiu era justamente o traficante conhecida como PQD além disso um homem não identificado foi preso na ação como sempre a polícia prendeu fuzis armas munições em grande quantidade a ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro é mais uma que acontece na Cidade de Deus ou diria até na Zona Oeste da capital ao longo dos últimos dias afinal de contas nesse ano começou uma verdadeira guerra um verdadeiro conflito entre traficantes e milicianos milicianos e traficantes por negócios territórios nessa área da Zona Oeste da capital especialmente em Jacarepaguá onde fica justamente a Cidade de Deus as operações são frequentes são permanentes por lá e a Polícia do Rio de Janeiro tem monitorado também a presença cada vez maior de traficantes do Norte e do Nordeste do país escondidos nas favelas e nas comunidades aqui do Rio de Janeiro essa semana por exemplo uma mulher conhecida como Bibi Perigosa que é egressa do Rio Grande do Norte foi enviada de volta para território Putiguá ela estava escondida em uma comunidade aqui do Rio de Janeiro e acabou sendo presa quando deu uma mancada deu um vacilo se preparava para ir com familiares a um shopping center em Campo Grande na Zona Oeste da capital estava sendo monitorada pela Polícia do Rio de Janeiro há muito tempo e esta semana foi enviada de volta ao território do Rio Grande do Norte ela herdou os negócios há pouco tempo do marido que foi morto em um cerco policial e contra ela vários mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio Grande do Norte daí o apelido de Bibi Perigosa inclusive numa alusão à esposa de um famoso traficante que atuou na favela da Rocinha em São Conrado na zona sul da capital a maior aqui do Rio de Janeiro com quase 70 mil habitantes de acordo com o censo demográfico do IBGE Amarejo olha só que ironia do destino o traficante conhecido como PQD que na língua do exército quer dizer paraquedista será que ele caiu de paraquedas no crime por isso que o apelido dele era PQD olha que ironia morava na cidade de Deus e trocando tiro com a polícia morreu será que ele foi visitar Deus ou não pelo contrário esse vagabundo deve estar lá no inferno agora que é o lugar dele eu sempre falo aqui tem dois caminhos ou é cadeia ou cemitério vai trocar tiro com a polícia e eu não sei que lá no Rio de Janeiro todo traficante fica famoso é o famoso tal é o famoso não sei quem e essa Bibi perigosa ô Bibi perigosa e agora vai lá para o Rio Grande do Norte vamos ver se você vai continuar perigosa lá doutor Luiz o Rio de Janeiro passa por umas coisas assim que parecem cenas de filme né é o Rio tem uma uma batalha complexa com relação a criminalidade e os policiais do Rio a gente tem bastante orgulho né eles são verdadeiros heróis porque não é fácil até a porção territorial né os morros geograficamente falando o Rio de Janeiro tem os morros é uma dificuldade a topografia do Rio de Janeiro para as ações policiais e elas são desencadeadas com muito profissionalismo a gente tem bastante apreço aos colegas tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar do Rio de Janeiro que são como eu disse heróis sim nós sabemos das facções criminosas aqui em São Paulo mas pouco se fala dos milicianos aqui o Rio de Janeiro os milicianos eles tomam conta mesmo junto com o Comando Vermelho lá né então o que a gente tem de informações dos policiais de lá é justamente que há essa divisão entre os traficantes e as milícias né que dividem os territórios e o combate deles é da Polícia é diário né com relação a conseguir coibir o aumento da criminalidade e a luta contra o nosso sistema jurídico que é um sistema muito falho que não dá condições para a Polícia trabalhar de forma adequada e todos diariamente reclamam da necessidade de reformas né a nossa esperança é que isso ocorra agora com os novos congressistas isso é importante tomara e olha só ainda no Rio de Janeiro o BOP Batalhão de Elite da Polícia Militar fez uma operação no Complexo da Maré na Zona Norte do Rio de Janeiro no confronto com a polícia um homem morreu e outro ficou ferido vamos aos detalhes com o repórter Luca Dutra que acompanhou a operação do BOP na Maré a operação foi iniciada com o objetivo de encontrar criminosos que atacaram e mataram o policial militar na última semana Victor Hugo Lustosa na Avenida Brasil dados de inteligência da PM indicavam que os bandidos estavam escondidos no interior do Complexo da Maré em vídeos nas redes sociais agentes apareciam em movimentação no Parque União e na Nova Holanda moradores gravavam tiroteio ao longo da madrugada um blindado também foi visto nas vias do complexo a polícia apreendeu duas pistolas e uma grande quantidade de drogas que estavam com o homem que ficou ferido na ação as ocorrências foram encaminhadas para a 21ª DP e para a delegacia de homicídios da capital ao todo 25 escolas não funcionaram na Maré duas pertencem à rede estadual as outras 23 à municipal onde mais de 8 mil alunos foram afetados olha só eu já falei algumas vezes aqui que se você colocar a televisão agora no mudo e você vê essas imagens que você acabou de ver vou pedir para colocar de novo por favor essas imagens da Maré os policiais do BOP o batalhão o batalhão de operação de operações especiais do Rio de Janeiro onde eu tenho um grande amigo lá o coronel Uirá meu grande amigo se você colocar essas imagens no mudo agora vai parecer que você está sei lá em qualquer outro lugar do planeta menos no Brasil porque o Brasil é reconhecido justamente pelas suas praias pelas suas mulatas pela mulher bonita por não ter aqui ações da natureza por exemplo furacões terremotos tsunamis mas existe aí uma guerra urbana no Rio de Janeiro que esses heróis da polícia militar da polícia civil da polícia federal lutam todos os dias todos os dias um policial sai de casa sem saber se vai voltar ainda mais no Rio de Janeiro porque como bem disse aqui o nosso doutor Luiz o Rio de Janeiro tem uma questão geográfica porque ela é fechada pelos morros o que dificulta ainda mais a ação dos policiais mas esses policiais bravamente sobem os morros todos os dias cenas como essas acontecem todos os dias na cidade do Rio de Janeiro doutor será que existe solução existe esperança para as pessoas que moram nos morros cariocas ah eu acredito que sim acredito que sim eu acho que é um é um conjunto de políticas públicas que é necessário que o estado adote para que essas pessoas tenham condições cada vez mais de ter uma vida digna e a polícia faz parte de uma dessas questões a gente precisa investir em educação em saúde em habitação e isso é mais do que necessário como bem disse a nossa convidada pouco nós temos que ter esperança e lutar sempre para um mundo melhor eu preciso deixar para minhas filhas um mundo melhor você para sua família e parte disso entra nessa questão envolvendo os bairros periféricos que precisam de uma atenção que precisam essas pessoas que a sua imensa maioria são pessoas boas elas precisam da proteção do estado para que possam vencer essa batalha as pessoas que moram na periferia elas estão acostumadas com uma realidade elas são acostumadas com uma realidade que é distante da realidade da maioria da população pessoas andando armadas o tráfico de drogas na esquina das suas casas é muito difícil é uma realidade que tem que ser mudada existe um ditado que fala que fala assim para que o mal prevaleça basta que o bem não faça nada então nós oramos aqui para que essas pessoas do bem tenham o direito a exercer a segurança direito de ter a segurança e esses policiais olha o grupo jovem pan tem um orgulho gigantesco de anunciar aqui de mostrar essas reportagens da polícia invadindo essa polícia metendo o pé na porta e prendendo esses vagabundos e trocando tiro com esses vagabundos também porque muitos deles acabam indo para o cemitério o que facilita o trabalho da polícia e a polícia civil de Bebedouro cidade do interior de São Paulo identificou o suspeito de agredir dois idosos durante um roubo a um bar o crime foi filmado por câmeras de segurança confira na reportagem de Letícia Miyamoto o vídeo mostra um idoso de 67 anos sentado comendo um lanche quando é rendido pelo bandido que chega por trás o homem ameaça a vítima com uma chave de fenda em seguida o dono do bar de 79 anos surge e pega uma faca para se defender e defender o cliente o idoso rendido consegue tirar a chave de fenda do ladrão mas cai no chão o comerciante vai para cima do suspeito que pega uma cadeira e passa a agredir os dois ele consegue fugir levando 50 reais o dono do bar teve ferimentos na cabeça de acordo com a polícia o suspeito um homem de 30 anos foi reconhecido pelas vítimas e teve a prisão preventiva decretada graças a Deus porque vagabundo bom é vagabundo preso eu estava aqui ansioso com o fim dessa reportagem só para falar isso que esse vagabundo está preso atacar dois senhores gente quem tem um vozinho aí dentro de casa agora quem tem sua vozinha essas pessoas da terceira idade que não fazem mal para ninguém vai agora dá um beijo no seu vô agora em meu nome por favor eu já não tenho meu vô já faleceu mas as imagens ali me remeteu ao meu vô eu lembrei do meu vôzinho ali que tinha um comércio dele ali na Vila Maria seu Fiore trabalhou até seus 94 anos de idade estava tranquilo no lugar olha lá quando esse vagabundo vai lá e rende esse senhor cadê o amor das pessoas onde foi parar sabe o respeito com as pessoas se bem que pedir respeito para vagabundo é uma é uma ignorância da minha parte olha lá ele saiu para proteger o amigo é meu amigo joga a cacheta comigo dominó comigo meu Deus corajoso velhinho que briga ali pelo direito da segurança dele o outro caiu no chão demorou um pouquinho para levantar mas levantou e ele foi para cima eu vou falar uma coisa para você que está nos assistindo para todos vocês se esse senhorzinho aí tivesse aí uns 5 anos a menos esse ladrão aí meu amigo esse ladrão aí ó já era doutor nós estamos aqui noticiando um final feliz não é mesmo mas reagir a gente sabe que não é a melhor solução é a gente sempre orienta para que as pessoas não tomem esse tipo de atitude mas é evidente que a parte da emoção do ser humano é muitas vezes ela não tem controle né e você vê que como você bem colocou ele foi tentar defender o amigo e se armou do que tinha como possível porque a discrepância entre a idade dos dois a força que tinha o marginal e ele a desproporcionalidade é muito grande e graças a Deus nesse episódio o final não foi trágico e agora ele identificado certamente os policiais bebedouro vão efetuar a prisão desse marginal e a gente torce para que ele permaneça um longo período atrás das grades em nome de Jesus a gente também torce aqui na Jovem Pronto para esse vagabundo ficar preso e olha só gente eu vou parar tudo aqui para respirar e vou pedir para você em casa também respirar porque a notícia é muito grave retrato uma sociedade que está ficando doente de verdade dois policiais militares o homem e uma mulher foram agredidos durante o atendimento de uma chamada de um chamado de bagunça em um posto de combustível sabe quando você liga 190 que estão fazendo aquela roaça ali embaixo do seu prédio do lado da sua casa pois bem tinha um posto abandonado ali as pessoas ficavam com o som ligado bebendo e fazendo um monte de barulho isso aconteceu na cidade de Botucatu e de repente chegou uma viatura da polícia militar chegou uma viatura da polícia militar e esses dois policiais um homem e uma mulher foram agredidos por esses vagabundos que estavam no posto de combustível que era abandonado tá bom quem conta para a gente como foi essa confusão é o nosso repórter Guilherme Nápoles segundo a polícia militar a equipe foi acionada até o local que funciona como um ponto de encontro de acordo com a PM cerca de 150 pessoas obstruíram a via pública um vídeo que circula nas redes sociais mostra a confusão nas imagens é possível ver que um dos policiais chega a agredir uma mulher e para impedir as agressões um homem puxa o policial pelo pescoço e o derruba no chão o mesmo homem começa a dar socos no policial e um segundo chuta o PM já caído no chão ainda segundo a PM três suspeitos de agressão foram detidos e levados para a delegacia eles foram ouvidos e liberados em audiência de custódia após serem indiciados por desacato resistência lesão corporal e desobediência os policiais agredidos foram levados para atendimento médico e tiveram alta no mesmo dia Guilherme Minápolis muito obrigado por essa matéria obrigado por você ter feito essa cobertura eu devo imaginar o quanto ruim foi fazer essa reportagem porque a polícia militar em um todo em geral ela serve para manter a nossa segurança e quando ela recebe um chamado para colocar em prática a lei do silêncio porque isso é uma lei vem esses vagabundos e faz o que fizeram com esses policiais você sabe quanto ganha um policial militar aqui em São Paulo você sabe o quanto um policial estudou para vestir essa farda você sabe o que um policial militar passa dentro da sua companhia para servir você que está em casa é inadmissível a gente retratar umas cenas lamentáveis como essa de dois policiais e tem uma mulher ali uma mulher de farda uma mulher que estudou uma mulher que teve o sonho de ser policial militar para prender bandido vagabundo fazer uma carreira dentro da polícia militar e vem esses vagabundos e batem nela chutaram a cabeça dela doutor eu vou pedir para o senhor me ajudar nos comentários porque eu estou emocionado aqui eu sou pego pela emoção e eu vou acabar falando coisa que eu não devo desses vagabundos olha não tem como não se indignar não existe essa possibilidade e é mais triste ainda a informação que nos chegou de que eles foram presos soltos na audiência de custódia pera um pouquinho 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 passo a passo eles foram identificados e presos levados na delegacia levados na delegacia delegado autores em flagrante ok aí eles foram submetidos a audiência de custódia perfeito liberados liberados na audiência de custódia em seguida o delegado pediu pro juiz natural a prisão preventiva ela foi concedida nova audiência de custódia novamente liberados doutor o senhor precisa o senhor que é um peito da lei o senhor precisa acalmar nossos corações agora e nos explicar o porquê que esses vagabundos foram soltos na audiência de custódia Rodolfo a nossa eu até comentei isso nas questões aí passadas a nossa legislação ela é muito benevolente e esse esse tipo de conduta ele até possibilita na verdade ele impõe a possibilidade de se aguardar o julgamento em liberdade a gente lamenta muito isso porque isso é um péssimo exemplo do nosso legislador um péssimo exemplo que a sociedade ali é óbvio que a sociedade não está representada por aqueles marginais mas que a sociedade assiste e que infelizmente depois toma conhecimento do que aconteceu com aqueles crápulas que eu quero chamar olha aí quando o senhor fala vai falando que eu vou vendo as imagens aí vou vendo as cenas lamentáveis então eu penso da seguinte forma nessa questão é urgente nós precisamos de uma reforma tanto da nossa legislação penal como processual penal do estatuto da criança e da adolescente é mais do que necessário e nós temos que lutar sempre por penas mais severas o representante da lei atuando dentro da legalidade não pode jamais ter qualquer tipo de violência ou qualquer ameaça com relação a sua pessoa ele é o representante do estado ele está ali representando a polícia ele representa a justiça o sistema de justiça então é um absurdo a gente assistir cenas lamentáveis como esta e um absurdo que essas pessoas não fiquem presas a gente torce para que com certeza o poder judiciário de uma forma mais efetiva aplique a lei e torne e consiga a possibilidade dessas pessoas aguardarem o julgamento recolhidas para que saibam da gravidade da situação que praticaram alguns podem argumentar mas o crime por eles cometido não em seja talvez uma prisão cautelar eu ouso em discordar porque as cenas demonstram que os policiais ficaram desacordados exatamente e foram agredidos acho que até na região da cabeça quer dizer a possibilidade da vida deles ter sido de alguma forma uma tentativa de homicídio exatamente molestada a ponto deles perderem a vida ela é concreta então nós sempre pedimos um tratamento muito mais severo com relação a essas atividades criminosas para que a gente evite novos problemas com relação a conduta de outras pessoas que possam imaginar que isso seria algo permitido só para finalizar é óbvio que as situações que excluem a possibilidade da aplicação de se enquadrar como crime porque eu vou falar menos técnico e mais claro aquilo que exclui a possibilidade da pessoa ser punida as excludentes de licitude que o direito trata ali estavam claras evidentes e o policial poderia até ter reagido de uma forma muito mais intensa com a arma de fogo que ele pode poderia e se isso acontecesse estaria amparado pela lei agora perceba-se que até a instrução para que o policial quando chega num tumulto tente de alguma forma resolver causando o menor dano possível e ele acaba expondo e se expondo e tendo a sua integridade ofendida com relação a essa tentativa de não violar a integridade daquele que é um agressor daquele que é um mau caráter exatamente mas a gente tem que dar parabéns aos policiais nesse caso que não reagiram com a arma que eles portam e a gente tem que anunciar aqui que os policiais foram agredidos bom mas nós vamos acompanhar esse caso tá e você que está em casa olha só essa homem fica seminu durante assalto na região da Cracolândia em São Paulo câmeras de segurança flagraram o crime vamos ver na reportagem como foi isso a vítima um homem que caminhava ao lado de uma mulher na rua Guaianazes no bairro Campos Elíseos recebe um mata-leão ele é imobilizado por pelo menos sete pessoas os suspeitos usuários e traficantes de drogas que vivem no local roubam todos os pertences da vítima que fica sem camisa na calçada a polícia militar foi chamada e o homem recebeu auxílio foi registrado um boletim de ocorrência mas por enquanto a polícia não identificou nenhum dos suspeitos a minha direção eu vou pedir desculpa mas eu fico bravo mesmo a região da Cracolândia é uma região que tem que tomar muito cuidado você que transita por ali tá todos os dias nós noticiamos algo de errado lá na Cracolândia de errado tá sempre né já começa por aí mas assaltos sequestros relâmpagos tráfico de drogas agora vê esse cidadão que parecia um pouco desnorteado as imagens não foram tão claras sobre esse sobre esse cidadão que acabou ficando semi nu mas o problema é que aquela região vai se já jogou war você que tá em casa você já jogou war você vai conquistando os territórios tá então o que tá acontecendo com a Cracolândia é justamente isso agora essa região da Santa Efigênia tá sendo tomada também por esses viciados em crack os zumbis viciados os noias os vagabundos muita gente doente também muita gente que encontrou ali no crack uma uma solução momentânea pra acalmar as dores e sair desse mundo porque quando a gente olha pra essas pessoas essas pessoas são de fato o fracasso social de um ser humano são pessoas que precisam de fato de tratamento e essas essas pessoas essa região da Cracolândia eu quero dizer é que vem aumentando doutor antigamente nós tínhamos ali só a região da Cracolândia mesmo perto do da Rodolfo Miranda ali foi se espalhando se espalhando pro terminal Princese Isabel daqui a pouco tomou as ruas da Santa Efigênia ali e arredores daqui a pouco tá indo lá agora pro Glicério Praça da Sé como que o senhor entende que nós que nós né o governo junto com a prefeitura tem que combater essa esse perigo que é a Cracolândia essa doença que é a Cracolândia de São Paulo Rodolfo isso é um problema sério que se estende há vários anos não é exclusivo de São Paulo e do Brasil né nos países desenvolvidos na Holanda nós já tivemos isso nos Estados Unidos em sim em vários países da Europa fazer uma observação na Holanda também já teve esse problema com o Crac tornando pessoas zumbis também em alguns bairros da Holanda porque quando a gente noticia que é o Brasil todo mundo acha que é coisa só do Brasil mas na Holanda nós estamos falando de países europeus de primeiro mundo e isso aconteceu lá também também tem isso na Holanda tem relato desses casos graves na França e isso não é exclusivo do nosso do nosso país só que isso é uma questão que precisa ser combatida e o que que a gente percebe o nosso secretário da Segurança Pública tem isso e o nosso governador também como prioridade a Polícia Civil a Polícia Militar a Guarda Metropolitana em ações conjuntas com a Prefeitura de São Paulo elas estão efetuando vários trabalhos nós estamos com operações programadas diariamente o número de prisões na região central aumentou em torno de 70% e é claro que isso não vai ser sanado do dia para a noite então você bem alertou nós temos que tomar cuidado em algumas regiões nós temos sempre que alertar avisar a polícia com relação a um suspeito uma atitude não não é lícita por parte de alguma de algum cidadão e evidentemente a questão de saúde pública é notória então eles merecem na sua grande maioria um tratamento médico para tentar se libertar das drogas só que no momento em que eles violam a lei penal eles trans vão praticar uma transgressão começam a ameaçar ou agredir as pessoas aí certamente eles vão se entender com a justiça criminal também então o trabalho da segurança pública está sendo intensificado o trabalho também da saúde realizado pelo governo do estado e pela prefeitura está nesta mesma direção e a gente espera e tenha uma esperança assim concreta de que num curto espaço de tempo exista uma melhora das condições com relação ao centro eu só queria destacar um ponto que eu acho importante o governador já anunciou a mudança do do palácio do governo do estado de São Paulo para a região central para a república isso vai ser um avanço muito grande giganteio que ele vai estar vendo de perto isso e vai ter com certeza um retorno uma ênfase muito grande com relação nós temos imagens de uma drogaria que foi saqueada alguns dias atrás eu vou pedir para a Ana Paula minha diretora colocar para a gente para a gente falar em cima dessas imagens olha aí quando eu falo esses vagabundos aqui eu estou me referindo aos traficantes que fazem proveito do vício dessas pessoas porque um vício é uma doença e uma doença ela tem que ser tratada o aumento intensivo da polícia militar guarda civil metropolitana polícia civil ela vai só inibir esses saques vai dar segurança aos comerciantes da região mas de fato não vai tratar essas pessoas que são doentes o que a polícia militar precisa fazer é identificar esses traficantes que acaba viciando cada vez mais essas pessoas prendê-los porque esses sim são os vagabundos há um planejamento não sei talvez eu estou saindo um pouco estou andando de lado aqui se o senhor me permite se há um planejamento de saúde para essas pessoas porque a gente está falando aqui da parte judiciária da parte da polícia ok o senhor explicou muito bem que não é um problema só do Brasil é um problema talvez mundial isso principalmente na Europa como o senhor citou aqui França e Holanda mas tendo em vez que o senhor já esteve lá como que é a saúde qual é o planejamento de saúde para essas pessoas de saúde pública para essas pessoas elas são internadas elas passam por psiquiatra elas passam por internação como que funciona Rodolfo nós estamos numa e isso também é de longa data numa discussão da possibilidade da internação compulsória ora um um viciado um doente ele chega num ponto que ele não tem como de uma forma concreta deliberar sobre o que é melhor ou não para ele então isso é opinião pessoal a minha opinião que a internação compulsória ela é mais do que necessária existe uma resistência com relação a isso e essa resistência dificulta o trabalho tanto do estado como do município com relação a aplicação de tratamentos dispensados para tentar libertar as pessoas da droga então a droga é um mal que se alastra e que tem uma possibilidade de consequências de trazer novas pessoas para este submundo de forma muito rápida e se a gente não agir em com vários sistemas juntos né várias instituições tanto no lado de saúde como no lado de proteção psiquiátrica amparo familiar e ação policial como você disse os traficantes tem que ser presos e são as prisões dos traficantes aumentaram muito naquela região então se a gente conseguir isso certamente nós vamos vencer essa guerra e vamos dar uma condição de vida melhor para essas pessoas que a gente lamenta muito que elas chegam nesse estágio de degradação a ponto de invadirem um local para saquear a ponto de de praticarem um roubo com uma violência extrema contra uma pessoa então a luta é diária para que isso aconteça o mais rápido possível perfeito doutor eu lembro muito bem da década de 90 aqui em São Paulo quando a cidade sofria com as enchentes aqui né o rio Tietê transbordava o rio Pinheiro transbordava e nós achávamos que não teria solução para isso hoje já não acontece mais então eu creio numa cidade de São Paulo e num país melhor talvez para os nossos filhos para os nossos netos eu sei que o problema da Cracolândia é um problema gigantesco e não vai ser solucionado do dia para a noite mas eu vejo que de pouquinho em pouquinho nós estamos caminhando para uma solução de verdade para esse problema que assombra a cidade de São Paulo e o Brasil também e se segurem nas cadeiras porque o assunto é sério durante os últimos dias recebemos algumas denúncias sobre o descaso aos pacientes num famoso hospital estadual da zona norte de São Paulo e adivinha quem nós enviamos para ver de perto o que aconteceu por lá ele mesmo o nosso repórter farejador farejador conta pra gente que hospital é esse tudo bem tudo bem pessoal da equipe pessoal de casa é o hospital do mandaqui o grande hospital do mandaqui conhecido também como mandaqui é um hospital de referência um hospital que atende mais de 400 pessoas por dia no pronto socorro mas a coisa não anda tão bem assim lá e não é de hoje os corredores lotados pessoas idosas pessoas sofrendo nos corredores e isso já é um caso que vem se arrastando ele foi reformado bacana legal só que precisa de material humano e precisa de leito e a gente foi lá conferir e as imagens e as histórias são impressionantes Ana Paula põe na tela pra gente Conjunto hospitalar do mandaqui mais popularmente conhecido como hospital mandaqui é do governo do estado de São Paulo está localizado na rua voluntários da pátria distrito de Santana zona norte de São Paulo atende pelo SUS cerca de 400 pessoas por dia só no pronto socorro entro pelo local de visitas uma vez que o pronto socorro está lotado e com seguranças consigo entrar no hospital pela entrada de visitas e fico por mais de 3 horas até conseguir entrar no PS local conhecido pelas macas encostadas nas paredes então entro e vou até a aula infantil um pouco mais tranquila e logo vou para o local das macas o corredor da dor que há anos interna pessoas doentes sua maioria idosos muitos aguardando uma cirurgia outros a morte vale ressaltar que os funcionários são exemplares trabalham com muito carinho aos pacientes passamos então por um verdadeiro corredor de macas com pessoas enfermas algo desumano triste de ver encontro esta jovem que aguarda a cirurgia de uma hérnia e pergunto há quanto tempo está está muito tempo assim não a cirurgia de hérnia é simples mas a fila é longa e garante amiga da jovem mas o problema é que eles disseram que ela estava em uma fila de 30 pessoas meu Deus 30 tem só aqui né encontramos ao lado uma senhora no corredor ela cuida da mãe também na maca ela está desde sexta-feira um absurdo e o pior ela diz que está bem ali no corredor e explica por que seguimos em busca de histórias embora embora o que já vimos e ouvimos é revoltante os funcionários são exaltados pelos pacientes mas as cenas são impressionantes esta senhora está há dias eu paro e converso com ela o relato impressiona com pedra na vesícula ela prefere o corredor do que passar dor quanto tempo a senhora está aqui sem Deus de sábado e eles não tem quarto para a senhora eu estou para fazer cirurgia e qual problema da senhora o meu é bíblico eu pego na vesícula alterou o relato mas ficar no redor não dá o relato que está com dor ele está em casa é o que temos para hoje sigo em busca de pessoas histórias mas abismado uma vez que há anos o manda aqui é bonito por fora ótimos funcionários entra governo sai governo e as macas nos corredores repare na parede o local para o álcool gel está quebrado mas o pior foi encontrar este jovem de 23 anos sem maca sim ele diz que não tem maca e está aguardando uma cadeira ele tem um tumor no cérebro e não sabe bem humorado e com a mãe ele fala e nos surpreende não tem não tem ideia está em uma cadeira está em uma tipo uma poltrona e o que você tem tem uma massa na cabeça na cabeça aí estava tendo muita dor de cabeça aí estou esperando fazer os exames para a vida e o exame a médica disse que estava marcando marcando nunca marcou minha filha teve que ir lá embaixo desde sábado três meses passou quando você tem de brincadeira você está desde sábado aqui andando por aqui não sábado todinho eu fiquei na cadeira de roda ali na entrada da emergência aí eu passei a noite toda lá minha filha teve que brigar diz ela que vai achar uma marca para ele e a próxima que estiver livre indignado revoltado repórter farejador para o programa flagrante olha antes de mais nada eu quero saber do nosso repórter farejador se o hospital estadual do mandaqui já entrou em contato com ele através de alguma nota e dizer que a jovem plan está aberta caso eles queiram se manifestar sim eu falei com o pessoal da secretaria da saúde estadual da saúde assessoria de imprensa que ficou de nos encaminhar a nota oficial dando conta da solução ou da possível solução que eles vão tomar ou dos critérios que eles vão tomar a partir de agora é uma resposta oficial mas estou em contato sim com eles e talvez ainda durante o programa eles vão nos passar caso contrário a gente nota a gente recebe essa nota e coloca depois na internet da jovem pan news agora quanto ao hospital você viu né não é a primeira vez que eu vou lá e a situação é a mesma e não muda não muda né tá então o hospital ele teve uma reforma sim então ele ficou como diz aquele velho ditado uma bela viola por fora e um pão embolorado por dentro é mais ou menos isso que você viu lá é já tive outras ocasiões lá realmente o hospital está muito bem aparelhado por fora por dentro bonito todo arrumado um corpo clínico e médico bem acolhedor com os pacientes mas falta a questão do do número de profissionais para atender a demanda como eu falei são 400 casos por dia no PS você vai somando isso somando e somando a pessoa seja chega com um problema como aquela mocinha com um probleminha de hernia ela tem que esperar 30 pessoas tem que ficar na fila no corredor não tem leito quer dizer precisa aumentar o número de leito doutor vou fazer uma pergunta aqui um pouco ingênua para o senhor mas de uma pessoa que já passou por isso essas pessoas que estão agora nos corredores nos hospitais e ou demorando ali ou esperando para serem atendidas muitas vezes elas falam assim eu vou chamar a polícia isso é um descaso comigo isso é um descaso com a minha mãe isso é um descaso com o meu pai ligam o 9-0 de fato isso é um caso de polícia na verdade tudo que diz respeito a um número indeterminado de pessoas que a gente no direito classifica como um direito meta individual um direito difuso o órgão responsável para a adoção das providências é o ministério público ele que tem a possibilidade de ingressar com uma ação obrigando o estado nesse sentido a manter um serviço adequado com relação a prestação da saúde eu não há como não ficar indignado e a gente estava conversando o repórter vai faz uma matéria brilhante como essa e a gente sabe que essa realidade não é só de São Paulo não é exclusiva do Brasil inteiro e a gente luta para uma saúde adequada cada dia mais não é uma questão fácil de ser resolvida mas o empenho tem que partir do estado para que a gente possa oferecer dignamente um tratamento e os profissionais da saúde também principalmente os da saúde pública também são heróis assim como os policiais porque o trabalho é muito severo o horário de descanso é muito pequeno e o número de pessoas atendidas é enorme então a gente orienta da forma de se precisar do auxílio em razão de uma omissão omissão de socorro aí já entra a parte policial se for para reivindicar as questões de melhor atendimento de aumento de leito etc aí o Ministério Público é que é o responsável perfeito eu vou isso obrigado estou na 4 né Luquinhas muito obrigado eu preciso lembrar aqui que o ano de 2019 quero lembrar vocês muita gente que me segue no meu Instagram é muito legal isso porque as pessoas me acompanham um tempo em 2019 um breve relato em 2019 eu tive uma erisipela da pior que é a erisipela bolhosa e eu quase perdi a vida porque essa bactéria foi para o meu pulmão na ocasião eu não tinha plano de saúde eu dependi da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo eu fui muito bem atendido ali e eu fiquei por cerca de 17 horas em um corredor aguardando uma maca mas ali os auxiliares de enfermagem os enfermeiros os médicos eles foram totalmente amorosos comigo totalmente amorosos comigo o corpo clínico as pessoas que trabalham ali trabalham com o coração porque sabem da calamidade pública que passa um hospital desse então eu fui muito bem tratado mesmo não tendo uma maca para mim eis que a minha esposa conseguiu ali conversar com o médico subiu no sexto andar do hospital e conseguiu uma maca que lá estava jogada e eu pude ser atendido e fiquei com essa maca eu fiquei internado lá durante 51 dias e eu fui muito bem tratado o que vale lembrar aqui que muita gente que está nos assistindo agora acha que não tem importância um plano de saúde muita gente de fato não tem condição de pagar um plano de saúde muita gente de fato entende que um plano de saúde é um assalto ao nosso bolso aqui no Brasil mas mesmo assim ele é necessário porque se nós dependermos da saúde pública muitos de nós ficaremos ali no corredor nos corredores na verdade dos hospitais mas ainda assim com o corpo clínico amando a nossa vida parabéns aos enfermeiros parabéns aos médicos parabéns pra você também meu amigo farejador pelo seu trabalho obrigado eu espero que você volte mais vezes aqui com mais notícias como essa todas as vezes estaremos aqui prestando serviço ok obrigado valeu uma mulher de 25 anos é agredida por dois policiais militares no município de Primavera na zona da Mata do Sul no estado do Pernambuco as agressões foram registradas por uma testemunha vamos aos detalhes com o repórter Flávio Coelho tudo acontece do lado de fora do clube municipal de Primavera no vídeo é possível ver a mulher conversando com os policiais sentados no banco dianteiro da viatura logo depois o carro anda um pouco para frente e para é possível ver um dos agentes dando socos e tapas na cabeça da vítima que está acuada e tenta se proteger com as mãos enquanto sofre as agressões a mulher acaba sendo empurrada na direção do outro policial que dá um tapa no rosto dela os policiais voltaram a viatura e deixaram o local com hematomas no corpo ela disse que foi socorrida por moradores que passavam pela área e retornou para casa a mulher Nadiane da Silva Ramos disse que pediu ajuda à viatura policial pois teve a sensação de que estava sendo perseguida ela se apresentou aos agentes como viúva de um sargento que foi assassinado a tiros na cidade no ano passado por meio de nota a corregidoria da Secretaria de Defesa Social disse que vai analisar as imagens e investigar a conduta dos policiais a polícia militar informou que a corporação não concorda com esse tipo de conduta e vai investigar o comportamento dos policiais olha só eu fico indignado com esses dois covardes vagabundos que estavam vestindo uma farda que estavam vestindo a folha da polícia militar do estado do Pernambuco porque são dois covardes desse daí são covardes como esses que mancham que mancham essa instituição que muitas vezes é reprimida pela sociedade aí uma mulher de 25 anos para para pedir informação e o que dá na cabeça desses dois doentes fala para mim de agredir as imagens são fortes porque não foi tapinha não foi uma surra que os dois deram nela o que passa na cabeça desses dois policiais que estudaram prestaram prova fizeram treinamento tiveram treinamento supostamente e vessem a farda do seu estado a farda da polícia militar uma farda que deve ser honrada nós estamos aqui no âmbito jornalístico a gente bate na sociedade quando agride um policial mas a gente também fala do policial quando faz essa barbaridade bom doutor a congedoria já tomou providência desses fatos já tomou conhecimento desses fatos e vai tomar as devidas providências é isso o modo penantes agora é esse é isso aí com certeza as corrigidorias das polícias são órgãos eficientes eles tem atuação disciplinar com bastante rigor e os policiais vão ser punidos certamente com os rigores da lei a gente lamenta que alguns funcionários públicos na verdade servidores públicos se utilizem da função não para servir ao público e sim para cometer uma transgressão certamente a corrigidoria vai adotar as providências necessárias e a gente vai ter a certeza que a punição vai ser exemplar perfeito doutor olha só prédio é invadido por 10 criminosos na zona sul de São Paulo moradores são feitos reféns e vivem verdadeiro pesadelo confira na reportagem ainda era madrugada quando o grupo formado por ao menos 10 criminosos fortemente armados invadiu o condomínio localizado na Vila Mariana zona sul de São Paulo os criminosos fizeram pelo menos 10 moradores e funcionários reféns os homens e jovens foram amarrados com fitas adesivas no salão de festas enquanto isso outra parte do grupo invadiu dois apartamentos e fez um verdadeiro arrastão entre os moradores os bandidos ficaram cerca de duas horas e meia no condomínio a polícia investiga o caso e analisa a dinâmica da chegada dos criminosos ao local do crime através das imagens de câmeras de segurança cedidas pelos vizinhos olha eu fico indignado com a audácia dessas quadrilhas o doutor enquanto a matéria passava eu perguntava para o doutor aqui quantas dessas quadrilhas ele já aprendeu ele falou que daria para escrever um livro o doutor infelizmente esses vagabundos estão se especializando nisso é Rodolfo a gente lamenta muito primeiro a questão da reincidência muitos são presos a polícia civil faz um trabalho de investigação muito eficiente prende a toda a organização criminosa eles passam um período curto na cadeia para nós para a polícia e acabam voltando e praticando os crimes da mesma forma muitas vezes a polícia militar surpreende as ações também tem atitudes tem ações de policiamento preventivo brilhantes e levam isso ao conhecimento da justiça através do delegado de polícia e também no futuro próximo eles são soltos então certamente esses também logo serão identificados serão presos a gente muitas vezes se depara com os menores praticando esses crimes bárbaros e o menor no Brasil infelizmente não fica mais do que três anos apreendido que é uma questão infelizmente que a gente pede para que logo seja modificada e enfim é o trabalho da polícia não para é constante e o setor que cuida disso dentro do estado de São Paulo não só o DEIC aqui na capital como todas as delegacias das cidades aqui do interior eles tem bastante sucesso na identificação e prisão dessas quadrilhas e a gente sabe que logo esses já estarão atrás das grades vamos torcer né doutor vamos torcer para esses vagabundos daqui a pouquinho ocupar um lugarzinho chamado cadeia aí sim eu vou ficar feliz bom fogos de artifício são lançados na plateia em show do cantor Gustavo Mioto muitas pessoas ficaram feridas entre elas uma jovem que sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau o show aconteceu em Mojiguassu na grande São Paulo vamos aos detalhes com a repórter Camila Iunes imagens mostram o momento em que os fogos foram disparados de forma errada em direção a plateia uma jovem de 22 anos foi atingida ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau na cervical e no antebraço esquerdo a jovem estava em um camarote e relatou que foi atendida por profissionais de saúde de uma ambulância próxima ao local do evento segundo testemunhas outras pessoas também foram atingidas e sofreram lesões Gustavo Mioto informou por meio da assessoria de imprensa que suspendeu o equipamento dos seus próximos shows em um vídeo publicado nas redes sociais o cantor afirmou que não teve participação na montagem e no disparo do equipamento mas pediu desculpas e se colocou à disposição para prestar todo o apoio às vítimas Isaac Isaac, Lidiane quem está falando é o Gustavo Mioto estou aqui para me prontificar tanto eu quanto minha equipe toda que já está conversando com vocês por mensagens aqui para o que vocês precisarem a gente está aqui para atender vocês para resolver e peço desculpas mais uma vez não estava na minha mão infelizmente nem a montagem nem o disparo não estava na minha mão então eu fiquei meio de mãos atados ali mas fiquei muito preocupado e fico feliz que não tenha sido nada muito grave um boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado a Expo Guaçu ainda não se pronunciou sobre o caso olha só muito legal o Gustavo Mioto vem falar se pontificar mas ele faz uma meia culpa que para mim não faz sentido a partir do momento que você tem a sua produção você vai fazer o seu show e você tem a produção se é a produção do evento você tem que ter no mínimo um produtor que tem que fazer o beabá meu irmão um checklist de tudo que vai acontecer no seu show principalmente se tratando de fogos de artifício lembra da boate Kiss lembra da torcida do Corinthians que jogou lá um qual que é o nome um rojão né doutor um rojão na torcida adversária e acabou matando um então não vem era um sinalizador muito obrigado minha voz aqui o Luquinhas falando pra mim muito obrigado então não tem essa de falar que não estava na sua mão ô mioto não tem essa tá não faça isso não cometa esse erro seja solidário a essas famílias essas pessoas que tiveram aí que foram lesadas mas não vem falar que você não tinha culpa que não estava na sua mão porque a partir do momento que você fechou o show a responsabilidade da produção é sua tá e de toda a sua equipe então não vem com essa não que não vai colar aqui não tá bom doutor fala alguma coisa senão eu vou acabar falando mais sobre esse cara não a gente lamenta é um acidente né uma questão que pode causar um dano muito maior do que aconteceu com a vítima né e certamente a empresa os responsáveis vão arcar com tanto a parte cível como a parte criminal né já está sendo apurada a lesão corporal e e vai ter uma consequência jurídica em cima do ato daqueles que não tomaram a cautela necessária pra que tivesse como você bem disse fosse feito um checklist fosse checado equipamento fogos de artifício a gente sempre trata com o maior cuidado possível e as empresas especializadas elas precisam de alvará elas precisam de licença elas são fiscalizadas e o técnico que mexe com isso né isso mesmo então eu tenho certeza que que esse esse evento a gente espera que não se repita foi um acidente foi foi uma fatalidade foi causou consequências ali numa pessoa mas graças a Deus ninguém morreu o que não pode ele falar que não estava nas minhas mãos aí não aí não tem conversa assalto a aeronave em aeroclube de Porto Velho a quadrilha foi filmada enquanto roubava mais de um milhão de reais em ouro vamos aos detalhes com o repórter Márcio Reis nas imagens é possível ver seis bandidos encapuzados e armados rendendo passageiros de uma aeronave recém pousada em Porto Velho os criminosos ordenam que as vítimas deitem no chão e roubam suas bagagens depois fogem e colocam fogo no veículo em que estavam de acordo com a polícia os bandidos tinham informações privilegiadas e aguardavam a chegada do avião com garimpeiros vindos do município de Japurá no Amazonas a aeronave transportava mais de três quilos de ouro em barra o prejuízo segundo estimativa da polícia ultrapassa a casa de um milhão de reais as imagens devem ajudar a polícia na identificação dos bandidos olha se isso aí isso aí tem um nome tá eu vou tô com o doutor aqui vamos trazer pro populismo vamos trazer pro popular fita dada meu irmão foi ou não foi doutor como uma questão como essa né um roubo dessa magnitude é impossível não ter a participação de alguém que conhecesse os valores que estavam sendo transportados a polícia vai ter condições de identificar e vai chegar a essa conclusão com certeza bom a quadrilha não vai sair impune porque as imagens ali as imagens flagraram tudo inclusive tacando fogo no carro é impressionante nós vamos ficar de olho nessa reportagem aqui porque com certeza vai surgir mais mais notícias sobre isso agora você acompanha imagens do espertinho que assaltou e fugiu e olha só pra onde ele foi adivinha pra onde ele foi ele saiu correndo pro mar meu irmão é isso mesmo ele saiu correndo pro mar é impressionante essa notícia é impressionante ele foi se esconder no mar quem que era esse assaltante aí será que era o como é que era aquele nadador lá americano o torpe sei lá o nome do cara quem achou que ele era fala pra mim o boto o felps era o boto era o felps ele falou vou sair nadando aqui vou chegar lá não sei lá vou chegar lá em portugal pelo amor de deus espertinho pelo amor de deus doutor você viu que uma atrapalhada dessa é isso é é uma questão ele pensa que desta forma ele vai fugir né e vai conseguir tirar proveito daquilo que ele acabou retirando da vítima certamente as pessoas que que estavam lá e que fazem parte aí do da questão de segurança eu não sei quem efetuou a prisão mas eu acredito que sejam os bombeiros eles têm condições de reagir e condições de capturar esse indivíduo olha só ele foi preso após assaltar um casal de turistas junto com dois comparsas o criminoso de 22 anos entrou no mar para tentar escapar da prisão guardas municipais do Guarujá litoral sul de São Paulo tiveram trabalho para prender o bandido na praia do Pernambuco no Guarujá os turistas um guarda municipal e a namorada os dois moradores de Montemor no interior de São Paulo foram abordados por três bandidos armados eles levaram três correntes de ouro um celular carregador e dois cartões de banco outros dois bandidos fugiram para a região da mata e não foram localizados a polícia civil trabalha agora para localizar os suspeitos olha a imagem põe por favor a imagem do nadador do ladrão nadador aí ele achou que fosse sei lá fazer as próximas olimpíadas e a guarda civil no caso foi quem prendeu aí a guarda municipal do Guarujá está de parabéns por prender esse vagabundo agora corta para mim aqui na dois porque aqui meu irmão você já sabe bandido bom é bandido preso é isso doutor quero muito agradecer a sua presença aqui no flagrante jovem pan conta sempre com a gente rodolfo eu que agradeço agradeço o convite estarei à disposição sempre e é uma honra poder participar do seu programa e poder trazer algumas informações para os telespectadores com relação ao trabalho das nossas polícias eu vou falar aqui doutor Luiz Storne que é delegado e atualmente é diretor do departamento de polícia de proteção à cidadania muito obrigado doutor bom e se você tem um flagrante uma informação que está circulando na sua região ou uma denúncia no seu bairro no seu trabalho em qualquer lugar você pode enviar no 11 93 117 0620 ou ainda mais nas minhas redes sociais arroba Rodolfo Maris tudo junto fiquem agora com a programação da Jovem Pan flagrante a verdade na tela realização Jovem Pan News Jovem Pan News